Deixe seu filho nascer É o direito que ele tem O filho de mãe solteira É filho de Deus também Não fujas da realidade Não condensas seu passado O ato de amor é sobrinho Ser mãe nunca foi pecado Procure sorrir para o mundo Te sinto obrigado, Senhor Por ter te dado o direito Que conhece tudo o amor Não fujas da realidade Não condene seu passado O ato de amor é sobrinho Ser mãe nunca foi pecado Procure sorrir para o mundo Te sinto obrigado, Senhor Por ter te dado o direito Que conhece tudo o amor Que conhece tudo o amor é sobrinho Que conhece tudo o amor é sobrinho E assim ficou pronto o amor é sobrinho E assim ficou pronto o amor é sobrinho